Agradecidos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que rezam conosco de suas casas, nos assistem pela internet. A liturgia desse domingo, 18º domingo, depois da festa de Pentecostes, traz para nós um milagre que Jesus fez. Mas, Jesus realizou duas curas, como o Evangelho de hoje nos mostra, uma cura espiritual, é o perdão dos pecados, e também a cura desse mesmo homem que estava paralítico. Nosso Senhor veio a esse mundo para nos perdoar os pecados. A razão pela qual Jesus veio a esse mundo, assumindo sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades, oferecendo a devida reparação ao Pai do Céu, para nós termos o perdão dos pecados, o direito à vida eterna. Um versículo do Salmo 121, que sai em dois momentos da liturgia de hoje, e que, eu diria, é muito motivador para nós, e que assim diz, Eu me alegrei. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito. Iremos à casa do Senhor. Sai no entróito da Santa Missa, e logo depois do gradual, também após a primeira leitura. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito. Iremos à casa do Senhor. Essa é a direção da nossa vida. Essa é a razão de nós estarmos aqui, nesse momento, participando da Santa Missa. Essa é a razão de nós estarmos aqui, santificando o nosso domingo, iniciando a nossa semana com o Santo Sacrifício da Missa, unindo a nossa vida, as nossas ações, o nosso sacrifício, o sacrifício do Senhor, com essa finalidade. Um dia, gozarmos da felicidade no céu. Somos alimentados pelo pão da Palavra de Deus para formar retamente a nossa consciência. Estando na graça de Deus, podemos ser alimentados pelo pão eucarístico, a presença real do Senhor na Eucaristia. Tudo isso com essa direção, iremos à casa do Senhor. E não pode haver sentido, na vida de uma pessoa, que não tenha essa direção, que não tenha essa busca, de alcançar o céu. Por isso, o apóstolo São Paulo diz que, para os pagãos, a vida do cristão, parece uma loucura. O porquê a abstinência, o porquê o sacrifício, o porquê a renúncia, nessa esperança da casa do Senhor, de um dia conquistarmos o céu. E um dos meios, para nós podermos conquistar o céu, é obtermos de Deus, o perdão dos nossos pecados. Sermos purificados, pelo sangue misericordioso do Senhor. Jesus foi à cidade de Cafarnaum, como o Evangelho de hoje nos conta, São Mateus. Uma grande multidão o acompanhou, o seguiu. Jesus estava ali, pregando numa casa, numa comunidade, e trouxeram lá, o homem doente, paralítico. São Marcos completa, essa passagem do Evangelho, traz um detalhe importante, daquela mesma cena em que, os homens não tinham como chegar, perto de Nosso Senhor, subiram no telhado da casa, tiraram lá as telhas e desceram, aquele homem paralítico, aquela maca, no meio da sala ali, onde estava Nosso Senhor. São Marcos completa, essa narração de São Mateus. e Nosso Senhor, diz o Evangelho, de certa maneira, se surpreendeu com a atitude deles, tanto a disponibilidade daquele homem doente, de aceitar aquele desafio, até com risco, de cair, ou seja, confiando nos seus companheiros, e a generosidade, o sacrifício daqueles companheiros, que queriam trazer aquele doente, diante de Nosso Senhor. E foram motivados pela fé, tanto que Nosso Senhor faz referência a isso, Jesus, vendo a fé deles, todo o sacrifício, mas, para estar diante de Nosso Senhor, valia a pena todo o sacrifício. Não era uma pessoa qualquer, era Jesus, o Filho de Deus, que com o simples ato da sua vontade, pode transformar tudo e todos, qualquer situação. Então, a motivação, era a fé. Jesus, então, voltou-se para aquele homem e disse, os teus pecados te são perdoados. E que era mais importante naquele momento. Jesus, que conhece os corações, conhece as consciências, sabia que aquele homem estava em pecado, por isso estava disposto e o perdoou, de fato. E algumas pessoas começaram a pensar mal de Jesus. Como que ele pode, né, ousar perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Esse homem está blasfemando. Esse princípio é correto, só Deus pode perdoar os pecados. Mas também só Deus que pode realizar os milagres. Os milagres, propriamente, é uma intervenção divina. Só Deus pode perdoar os pecados, só Deus pode realizar os milagres. Por isso, nosso Senhor, trouxe para eles uma pergunta, por que estáis pensando mal em vossos corações? E outras palavras dizendo, de fato, só Deus pode perdoar os pecados. Mas agora, dando para eles um argumento muito convincente. Porque é somente o mesmo Deus que pode dar a cura instantânea, transformadora, como aquele homem paralítico. Para que saibais que o filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, voltou-se para o homem e disse, levanta, toma o teu leito, a tua maca, e vai para a tua casa. E aqueles que estavam ali retamente, de bom coração, acreditaram em nosso Senhor. Apresados irmãos e irmãs, é nosso Senhor que veio também para transformar as nossas vidas. E por meio da igreja, nosso Senhor nos concede as graças que nós precisamos. O apóstolo São Paulo, na primeira leitura de hoje, na carta aos Coríntios, diz que não nos falta nenhum dom da parte de Deus. É vontade de Deus a santificação, a salvação de todos. E a todos, Deus concede a graça suficiente e necessária para a sua salvação. e o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo nos afirma isso. Da parte de Deus, não faltam os seus dons, as suas graças para nós. Mas é preciso a nossa resposta, a nossa correspondência aos dons de Deus. aquilo que depende de nós, Deus não nos dispensa de que nós façamos. Nós estamos aqui agora, nesse momento, santificando o nosso domingo, a nossa vida, com o santo sacrifício da missa. Me preparei, reservei o meu tempo, vim à igreja, estou aqui agora. Deus tem as graças para nós, nesta santa missa, com a renovação do seu sacrifício, os seus dons, a sua graça. A primeira parte é nós estarmos aqui, nesse momento, e estando presentes aqui no templo sagrado, nos unirmos de coração, de alma, ao sacrifício do Senhor. de bom coração, recebermos o alimento da palavra de Deus. E a igreja vai nos anunciar a palavra de Deus, para nós fazermos sempre a comparação, aquilo que nos diz o Senhor, a maneira como nós estamos vivendo, e os propósitos que nós precisamos tirar, as resoluções que nós precisamos tomar, para nós irmos, de fato, nos colocarmos nesse caminho, de irmos à casa do Senhor. É algo muito simples, essa reflexão. A regra para nós é a palavra de Deus. Comparamos como nós estamos de fato vivendo. E a igreja nos aponta e nos ensina onde nós devemos chegar, por onde nós devemos caminhar. Mas esse escolher o caminho, esse decidir o caminho, essa decisão é pessoal. Essa resposta é a nossa resposta pessoal ao chamado do Senhor. Nós vimos na nossa catequese hoje falando sobre os lugares favoráveis de oração, a nossa decisão pessoal de encontrarmos um momento e um local para nós rezarmos durante a semana, em casa, em família. a nossa decisão pessoal de darmos um passo mais generoso além da nossa santa missa dominical, talvez alguma outra santa missa durante a semana. O momento para nós irmos aqui, se a igreja, se o templo sagrado é o local apropriado para a adoração eucarística. Uma decisão pessoal em administrarmos o nosso tempo para podermos estar aqui em algum momento durante a semana e adorarmos ao Senhor eucarístico é a nossa resposta, é a nossa decisão, é a adesão da nossa vontade aos dons de Deus, é a nossa correspondência, a graça de Deus. Por isso, não perdermos essa direção, esse objetivo, guardarmos essa reflexão do Salmo 121 e que é a motivação da nossa alegria, a motivação da nossa prática do bem. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. Eu preciso também ir à casa do Senhor. Eu quero, eu preciso, eu posso e eu devo me colocar nesse caminho para alcançarmos o céu. São decisões importantes, conclusões importantes que nós vamos tirando. mas para que isso de fato nos leve a nós tomarmos resoluções concretas. O bem que nós precisamos fazer, o mal que nós precisamos evitar, os caminhos tortuosos dos quais nós precisamos nos afastar, para nós trilharmos a nossa vida nessa direção. Continuemos a Santa Missa, suplicando a intercessão da Virgem Maria, a intercessão do grande de São Miguel. Muitos estão fazendo a quaresma de São Miguel. Muitos estão se levantando pela madrugada para rezar o Rosário, rezar a quaresma de São Miguel, se preparando o próximo domingo e a festa do grande São Miguel Arcanjo. O nosso grande defensor contra o mal, contra o poder do demônio, contra as forças do inferno. Defendeu a causa de Deus, quem como Deus? Venceu os anjos que se revoltaram contra Deus e os expulsou do paraíso, os precipitou nas profundezas do inferno. O grande São Miguel que é invocado pela igreja nos exorcismos, guarda, guia do povo de Deus, que conduziu o povo até a terra prometida. é esse mesmo São Miguel que protege, guia, guarda, conduz a igreja e a cada um de nós para nós seguirmos a nossa vida trilhando o caminho do bem, correspondendo aos dons de Deus, a graça de Deus, mas sob a proteção de São Miguel um dia chegarmos à glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.